Gaberô, 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 caralho, tá gravando porra, ae tio, ae DJ Gaberô, vai ser borrano caralho, é o Gaberô que tá no beat porra, e o beat 17 que tá na voz DJ Gaberô Esse é o DJ Gaberô, o mais brabo do Mandelão, fica de quatro sua fila da puta, que nois vai passar oitão, fica de quatro sua fila da puta, que nois vai passar oitão Esse é estelionatário, pode chamar de ladrão, mas come teu bucetão, e nem passa o cartão, mas come teu bucetão, e nem passa o cartão, não vou pagar não, não vou pagar não, não vou pagar não No clube da 17 é que a putaria acontece, no clube da 17 é que a putaria acontece, que a fumaça sobe e só chega, desce, a fumaça sobe e só arraba, ae No clube da 17 é na onde tudo acontece, no pole da 17 é na onde tudo acontece, a fumaça sobe e só arraba, desce, a fumaça sobe e só arraba, desce Esse é o DJ Gaberô, o mais brabo do Mandelão, fica de quatro sua fila da puta, que nois vai passar oitão, fica de quatro sua fila da puta, que nois vai passar oitão Esse é estelionatário, pode chamar de ladrão, mas come teu bucetão, e nem passa o cartão, mas come teu bucetão, e nem passa o cartão, não vou pagar não, não vou pagar não, não vou pagar não No clube da 17 é que a putaria acontece, no clube da 17 é que a putaria acontece, que a fumaça sobe e só chega, desce, a fumaça sobe e só arraba, ae No clube da 17 é na onde tudo acontece, no pole da 17 é na onde tudo acontece, a fumaça sobe e só arraba, desce, a fumaça sobe e só arraba, desce